Bom dia a todos. Eu estou aqui com a Eliane Soares, ela que é coordenadora do Observatório Social do Brasil, em Piuí. Eliane, então, está começando agora um projeto de acompanhamento da produção legislativa em parceria com as escolas públicas e privadas, que são os alunos do ensino médio. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse projeto. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos da Mundo Oeste. Esse projeto visa acompanhar, fiscalizar o Legislativo Municipal. A gente vai estar vendo, mostrando para a população, para a sociedade, o que eles fazem e o que eles deixam de fazer. O que é mais importante, porque muitos deles dizem que vai fazer e não fazem. E o que a gente quer com isso? A gente quer que esses alunos, não só o ensino médio, mas também temos alunos do Fundamental 2, esses alunos estão ingressando nessa vida hoje, para quê? Para que eles possam se tornar cidadãos capacitados. Eliane, como se deu a escolha desses alunos? Estivemos em contato com as escolas, com a direção das escolas, e as escolas indicaram. São 11 alunos. A gente tem os 9, que é cada um representando, observando cada vereador. E temos dois, que é a vice-coordenadora e a coordenadora. Você, como coordenadora do Observatório Social em Piuí, como que está o Observatório Social? O Observatório Social, ele iniciou em 2014. Nós somos parcialmente novos, apesar de ser a única cidade de Minas Gerais que participa, a nossa sede no Paraná. O Observatório é uma ONG, não governamental, sem fins lucrativos. Hoje, a gente se encontra na Rua Modesto Caldeira, número 29, aqui mesmo no centro de Piuí. Temos o nosso e-mail, que é o obspiuí.com. Então, quem quiser nos procurar, será muito bem-vindo. E eu vou falar agora com a estudante Aline Novaes, ela que é uma das integrantes do Observatório Júnior. Ela é a coordenadora do projeto. Bom dia, Aline. Nos fale qual é a sua percepção, já logo de início, o projeto está apenas com um mês, deste projeto, desta fiscalização do Legislativo em nossa cidade. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Aline e eu sou aluna da Escola Professor Horta. Bom, eu achei um projeto muito interessante, desde o início, quando eu fui chamada. Achei que é uma ideia muito boa, principalmente para a gente, agora, a minha geração, que no futuro somos nós, que vamos estar ali, e que é uma oportunidade muito importante para todo mundo. Nos conte um pouco sobre o trabalho do Observatório Social Júnior. Tendo, então, cada aluno acompanhando um vereador, você, coordenadora e a vice-coordenadora, olham o projeto no todo. Sim, cada aluno nos envia um formulário do vereador a cada sessão. O que ele fez, viagens e afins. Eu e a Ana Júlia, no final, recolhemos tudo e fazendo um, mais ou menos ali, um resumão de tudo para poder enviar para as coordenadoras do Observatório. A gente visa o que acontece dentro da Câmara, porque o que a gente quer? A transparência. A transparência do serviço dos vereadores com a nossa comunidade. A gente quer saber o que está acontecendo ali dentro, o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo demais, se eles estão fazendo de menos. Tá certo. Então, nós agradecemos a sua participação e muito parabéns a vocês. É muito gratificante ver jovens como você aí trabalhando voluntariamente, mas pensando num bom futuro aí para a nossa cidade.